Música de Abertura No último episódio ficámos por aqui, ok pessoal? Tu anda cá. É Timmy. Ah, fãnis, não dá pra gostar isto também. Então não, o tempo da cidade tem que evoluir isto também. Evolui, meu. Ora bem, dourado e vinho e celebração são no livro. Beneficie a sua calvalaria. Rugido, sangue e vinho, maçã dourado e leão na maldição. Bronze, Hydra e Sila. Acabou os traços. É isto, gás, pronto. Na boa. Bem. Precisa-te mais casas, né? Prostagma. Não tens espaço para casas, mano. Estás tramado com isto, é? Oh, 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 oh. É Timmy. Já vim aqui atacar os gés, mano. Vulo-me. Prostagma. Vulo-me. 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 Prostagma. Vulo-me. 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 Vamos por aqui gajá adorar esta cena O que é isto? Fortaleza mano Vamos ter a porra de um Fortaleza Zé Estás a falhar como é merda né Martín Estás a falhar como é merdas A falhar como é merda Estás a falhar os eles Estás a falhar como é merda Llegue Háham Construímos aqui esta town center Só se é morrer A de Phoenix Prósseche P voix Vuelo-me Proseche Málista Quero dizer, não vais para aqui nada Ainda cá, tu vais construir aqui isto. Então... Vulo-me. Ah, merda, foi isto. Ainda em fortalezas, estou dramático com isto. Lêge. Então, pá, 10! Oh, Jesus. Ora, pá, aqui. Prósoche, Vulo-me. Fonics, acénimo. É, Timmy. Fecha esta merda aqui já, sete chaves fónicos. Caraças, pá. Fica com este, ok. Esta já isto aqui. Ai, eu adoro. Ai, meu canário. Eu já vos vou lixar. Eu já vos vou limpar esse sarampo. Já dá para construir. Vamos ver. Vulo-me. É isso mesmo. Ah, está a andar. Já está a andar. Já está a andar. Já está as coisas começarem a andar. Não está mal. Está mal. Já está a andar. Aqui gostei de um portãozinho. Não é? Ah, está. Está para quantas pessoas já? Uh, já tenho população. Chega daqui até Setúbal. Ah, não. Bem, vamos fazer aqui. Este. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1. 10. 10. 10. 10. 30 minutos. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Você está que trabalha. Vamos lá. 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 Tens aqui muito que cortarem Bora Tens ali muito que cortarem Aiu a população cheia, otf é assim? Prost a arrumar? Caralho, a constrola é isto Pá! Ritomos! Próstagma! Ritomos! 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 Malixta! Ritomos! Is стúil olives! Prostagma! Ritomos! 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 Tripus! unseren我們是 aqui Ritomos! 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 O que é isso? O que é isso? Não sei... Não vou trabalhar O que é isso? O que é isso? Vou trabalhar Sim Sim É isso É isso É isso É isso É isso O que é isso? É isso É isso É isso É isso Já tipo Eu não quero Eu gosto Sim Agora É isso Vamos! Eu vou ter 5 fissis É isso Então,eles Eu vou ter 5 fissis Eu vou ter 5 fissis Aqui não há nada, vou aqui tomar nada para subir, ok está tudo nice, é só isto, pronto. Lá está, já que cá estão todos, então bora vamos atacar os meninos. Vamos atacar os meninos, os meninos querem e se te ataca. Vamos embora Madenis, para fazer uma delas, para fazer uma delas oh mano. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou esperar o seguinte, então. Quem se sente? Não me deixo. Você tem que levar a minha degem. Sim. Uma parte... Vamos lá. Caraca! Não! Calo! Calo! Estraí esta merda! Estraí isto meu! Isto é tudo nosso, caraca! Estraí! Estraí os gachos! Estraí os gachos! Estraí esta merda toda! Estraí esta merda toda! A brincar com isto! A brincar com a droga! Ora bem! A nada! Estraí esta merda! Estraí esta merda! Estraí esta merda toda! Estraí esta merda toda! Estraí esta merda toda! Estraí esta merda toda! Estraí esta merda! Estraí esta merda! Agora! Toma! Toma, não está com duas ladas! Tá, com a gasa! Calam para eles em sala! É que ele está na sala! Estou. 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 Opa. Lege? Não, eu quero estar aqui. Ai. Lege? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. gutta. Mas de onde é que este cara está a vir? De onde é que este cara está a vir? Com os barcos dele. De onde é que estes barcos saíram todos agora? Vais ter de andar aqui. Eu levante-me. Vula-me. Então. Agora, Martínas. Valha-me. Vula-me. Vula-me. Fundação. Né. Putz-vous. Seus cá-te de um 10h00. Tem-te. Próscar. conforme teixeira vamos atacar o gigante calosh desvoli não temeixas, não temeixas não temeixas esvoli desvoli O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caloço! Ah, diz tudo para azeite! Vamos! Isso máximo! Caloço! O que é que estes carros já não iam fazer? Ah! Estão a atacar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei de ele. O que é isso? Você está pronto para a siege? Podemos usar sua ajuda em planejar nosso ataque. Como comandante aqui, eu já me cuidado com os planos, Odysseus. Você e Orkantos vão levar seus armados e começar a siege das portas. Isso é um bom começo. O que sobre os outros armados? Ajax e eu vamos manter nossos homens em reserva. Quando você passar, Ajax vai levar seus homens para eliminar os defensores de Trojan. Então, eu vou entrar e me rescatar a Helen. Então, eu vou entrar e me rescatar a Helen. Curto! Isso vai ser bonito. Não há nada de ver com o quão. Precisamente, eu vou entrar em casa. Vamos encontrar e pegar uma das operações de Trojan. Um... 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 Ou seja, promete-me construir aqui as estifizes, essas coisas todas... Éteimo! Lêge... Dritomos... Próseche... Dritomos... Próseche... Dritomos... Madera... Ok... Temos madera... Éste... 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 Málista... Métacinho... Éste... 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 Just dormiu... Tente para a vida... Tente pra nenhuma路... Éste... Nós cuidencias... Temos com o momento... Merda! T Va.... Pró... Prosta... Suppress Repeat để... mà... Qué... Versa thought... Versa thought... Versa thought... Versa.... Not to... Avvi... Quiet... O que é isto que anda para aqui? Morreu, bem. Eu não vou antes mais matinhas. Aqui temos aqui. Oi, oi, que é isto? Que é isto que iseste? O que é isto que iseste? O que é isto que iseste? É mesmo ali que a gente precisa do golpe. Temos ali ouro. Portanto, estamos aqui para este lado agora. Num estando. Estou-me a ligar pessoal. Pessoal decidi desligar a chamada. Não convém. Já achámos o ouro que a gente precisava. Isto está a voltar aqui para este lado. Temos aqui madeira. Madeira dá com pau. Vamos a ver aqui para cima. Madeira seca a caca dá com pau. O que é isto aqui? O que é isto aqui? Oi, 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 oi. O que é isto? Uma cidade aqui escondida. Ouro. Ouro. Mais ouro. Ok. Já não avances mais. Já não avances mais Matilde. Andamos para aqui. Tu. Você vem aqui. Temos que ir ao ouro. Portanto, vamos lá então ao ouro. Quer dizer, não vamos ao ouro porque o tempo já está mesmo aqui a escassear. Portanto, o que isto vai fazer? Vamos salvar. Dar aquele savezinho. E pronto. Fica para o próximo episodio. Ok pessoal? Fico por aqui. Tchau. Tchau.